Olá, muito bom dia para você, segunda-feira, hoje é dia 16 de setembro de 2019. Eu já convido você a ligar sua telinha, estar conosco até as 7 da manhã, ao vivo, assistindo o 6 Horas Notícias, porque tem muita informação por aqui, nossos repórteres já estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã para trazer ao vivo tudo o que é notícia na cidade, notícias do trânsito, você motorista que ainda não saiu de casa, ainda não foi deixar o filho na escola, a gente dá dica para você, né, por onde passar, por que ruas, está o trânsito melhorzinho aí, e essa hora é tranquilo, mas próximo às 7 da manhã já fica um pouquinho mais complicado. Eu já começo o 6 Horas Notícias de hoje com os nossos destaques do dia, roda aí. Terror na zona oeste de Manaus, cinco homens são mortos a tiros no Parque São Pedro, na noite de ontem. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com a disputa entre facções criminosas que atuam na região. Os bandidos chegaram pelo começo da rua São Bento, se aproximaram em três veículos. Eles já desembarcaram do carro atirando contra os homens. Sete pessoas foram baleadas e quatro delas morreram aqui. Terror na zona sul. Três mortes são registradas nessa área da cidade que também sofre com criminosos na disputa pelo comando do tráfico. Alguém veio em uma moto, que não se sabe placa nem a cor, que a população também não informou. E o cidadão sacou uma roda de fogo e alvejou com um tiro na cabeça, né? Em Jutaí, no interior do Amazonas, mais de 50 balsas são destruídas durante a Operação Corubo. A ação é de combate ao garimpo ilegal na Amazônia. Assaltos a motoristas de aplicativos têm aumentado em Manaus e um projeto na Câmara Municipal pretende dar mais segurança a esses trabalhadores. A importância das equipes hoje aqui em Manaus são fundamentais, devido a ninguém saber para onde que estão indo. E no esporte, a preparação de um lutador amazonense que está há poucos dias de participar de um grande evento de MMA na Europa. Falta mais ou menos quatro semanas para a luta, mas a batida de treinamento continua bem intensa. E acredito que a gente vai chegar muito bem lá para representar o Brasil e o estado do Amazonas e de Manaus. Olha, a gente já começa o 6 Horas Notícias de hoje chamando os nossos motoristas que passam pela Avenida Bolevar. A Álvaro Maia, bota a produção as imagens ao vivo aí do trânsito na Avenida Bolevar. A Álvaro Maia, como eu disse, né? Esse horário são seis e quatro, horário bem tranquilo aí para quem quer sair de casa, para quem não quer pegar trânsito aí, né? Porque próximo às sete da manhã já é bem mais complicado. Muita gente também aproveita, olha, esse solzinho de início da manhã e essa pausa no trânsito também, da movimentação para fazer uma caminhada, praticar atividade física, chegar no trabalho já muito bem revigorado, a hora é essa. Tá aí então imagens ao vivo da Avenida Bolevar, Álvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus. E olha, cinco homens foram mortos a tiros ontem à noite em uma comunidade na zona oeste aqui da capital. O crime, segundo a polícia, pode ter relação com a disputa entre facções criminosas que atuam naquela região. Foi no Parque São Pedro. Vamos ver. As camisas das vítimas ficaram encharcadas de sangue. Assim como o lugar onde aconteceu o crime. No endereço da chacina, na comunidade Parque São Pedro, os moradores não quiseram comentar o caso. Por aqui impera a lei do silêncio. Esse aqui é o local exato do ataque. Na hora, um grupo de homens que seria alvo dos criminosos jogava dominó nessa mesa aqui. Os bandidos chegaram pelo começo da rua São Bento. Se aproximaram em três veículos. Eles já desembarcaram do carro atirando contra os homens. Sete pessoas foram baleadas. E quatro delas morreram aqui. As vítimas tinham entre 19 e 44 anos. Outras três pessoas foram socorridas e levadas até este hospital da zona norte da capital. Uma delas morreu da entrada com tiros no peito. Outros dois jovens identificados como Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos, e Fabrício da Silva Almeida, de 20, seguem internados em estado grave. No local foram encontrados diversos estojos de pistola .40. Para a polícia, o crime tem relação com a disputa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus. Não podemos afirmar ainda, certo? Nós ainda estamos fazendo com as diligências preliminares, né? Vamos conversar com alguns parentes, traçar o perfil das vítimas e para tentar chegar na autoria e na motivação do crime. Que absurdo, né? Lá em Jutaí, no interior do Amazonas, mais de 50 balsas foram destruídas durante a Operação Corubo. Essa ação aí foi de combate ao garimpo ilegal aqui na Amazônia. Eu vou com a Débora Martins agora na tela dos 6 horas, que tem os detalhes dessa operação para a gente. Débora? É isso mesmo. A Operação Corubo começou na última segunda-feira e foi realizada nos rios Jutaí, Curuena e Mutum, no município de Jutaí, localizado a 751 quilômetros de Manaus. Mais de 40 policiais federais fiscais do IBAMA e também da FUNAI participaram da operação, que tem o objetivo de reprimir a extração ilegal de minérios na região. O nome Corubo faz referência a um dos povos isolados que habitam na localidade. Após a fase ostensiva da operação, o material apreendido passará por uma análise. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora, pelas suas informações. O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, se filiou aí nessa sexta-feira ao Partido Democratas. Ele pretende concorrer às eleições para prefeito de Manaus. Marcos Rota foi recebido pelo presidente nacional do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador. O dirigente disse que o partido dará o apoio necessário para a virtual candidatura de Rota em 2020. O desejo do partido é que ele seja candidato a prefeito e vença as eleições no próximo ano. O vice-prefeito disse que chegou a maturidade política e é hora de ingressar em um novo partido. Eu acho que nós estamos dando hoje o primeiro passo de uma série de passos que virão para que a gente possa ter um posicionamento firme em favor da cidade de Manaus e do povo manauara a partir do ano que vem. O vice-prefeito também recebeu o apoio de novos colegas do partido durante a cerimônia de filiação, que aconteceu em um hotel no bairro Adrianópolis. Em clima de festa, ele agradeceu a acolhida. O presidente nacional avaliou ainda como regular as ações do governo federal, que apresenta erros e acertos. Vejo o impacto social da crise que o Brasil vive desde 2014 e nós precisamos virar essa página. E temos toda a oportunidade para virar essa página. O Congresso Nacional tem tido uma postura responsável de total colaboração com essa agenda do país. E olha, a Prefeitura de Manaus encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria cargos na estrutura do Conselho de Gestão Estratégica com salários de 14 mil reais. A oposição foi ao Tribunal de Contas do Estado para tentar barrar essa criação. A Prefeitura de Manaus encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria cargos na estrutura do Conselho de Gestão Estratégica da Prefeitura com salários de até 14 mil reais. O projeto foi aprovado com apenas dois votos contra. Para alguns vereadores, a criação desses cargos foi um gasto desnecessário. Que vão ser colocados num conselho que a gente não conhece a produção, a gente não sabe o que esse conselho tem produzido para a cidade. E esses três cargos para desenvolver políticas, para abordar assuntos que já são cuidados por outras secretarias. O projeto vai criar cargos de assessor especial para os setores de mobilidade urbana, planejamento institucional e modernização da gestão. Esses profissionais vão ser escolhidos diretamente pelo prefeito de Manaus para trabalharem com estratégias para o desenvolvimento da cidade. Eu entendo que quem será nomeado para esses cargos estratégicos devem ser pessoas qualificadas, pessoas que realmente vão contribuir para a cidade de Manaus. É isso que nós esperamos. Foi por isso que nós votamos a favor da criação desses cargos estratégicos. Ainda segundo o Bessa, a criação desses novos cargos vai auxiliar as equipes que já atuam nas secretarias, facilitando o desenvolvimento da cidade. A oposição promete ir ao Tribunal de Contas para suspender a criação destes cargos. E olha só, no sábado houve um princípio de motim no CDPM, o Centro de Detenção Provisória Masculino. Eu vou ao vivo falar sobre esse assunto agora com a Bárbara Mitoso, que já está nas ruas aí desde as primeiras horas da manhã. Não é, Bárbara? Muito bom dia para você. Mariana, bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias nesta segunda-feira. Mariana, é isso mesmo. Olha, familiares do compagem, de detentos que estão no compagem, denunciaram esse princípio de motim, falaram que haveria aí esse motim na unidade 5 do pavilhão. Inclusive, por conta da suspensão de visitas, eles fariam uma reivindicação na frente ali do compagem. Eles, inclusive, ainda foram lá para frente, fizeram um tumulto, uma grávida que estava no meio dessas pessoas ainda acabou passando mal, né? Segundo os familiares, esses detentos, eles estão há mais de dois meses sem ter contato nenhum com as pessoas de fora. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a CEAP, eles informaram em nota de que não houve nenhum motim, de que estava tudo tranquilo e que os familiares, eles já haviam sido avisados que realmente a visita, ela estaria suspensa. Só que algumas pessoas, infelizmente, alguns familiares, não receberam a ligação porque ou mudaram de número ou o telefone estava desligado. Essa foi a informação que nós recebemos da CEAP. Agora, Mariana, no domingo, no dia seguinte, por volta de meio-dia, três detentos foram capturados em cima do telhado do CDPM-1, né? Eles estariam tentando fugir ali por volta de meio-dia de domingo. Isso aconteceu ontem, Mariana. Segundo informações da CEAP, eles vão apurar, né, para verificar direitinho essa tentativa de fuga e vão punir, né, aplicar sanções aí aos envolvidos. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações. Manaus completa 350 anos e para comemorar com você, a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens bem especiais, viu? Entrevistas com especialistas, é claro, a gente também abre espaço para que o povo manauara diga qual é a cidade que quer para o seu futuro, hein? É o nosso quadro Manaus do meu futuro. A Manaus do meu futuro é com muito mais segurança, porque nós estamos sem segurança, educação e com certeza mais lazer, né? Todos os dias a gente está nas ruas ouvindo a população e você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer, né, com os temas saúde, educação, segurança, vários temas aí. Basta colocar o celular assim, ó, deitadinho no sentido horizontal e mandar para a gente aqui na TV em Tempo. Bota o WhatsApp na tela para mim, já está aqui, 993276649. Nesse WhatsApp você manda aí, né, com a frase, a Manaus do meu futuro é reticências. Aí você vai dizer o que você quer para a Manaus do futuro. Olha, você vai ver a seguir a violência que domina a Zona Sul. Três mortes foram registradas só na sexta-feira. Os moradores daquela região ainda sofrem com a presença de criminosos na disputa pelo comando do tráfico. Agora são 6 horas e 14 minutos. Não sai daí não, que eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho